Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje, gente, é mais um vídeo de rotina. Agora são 8h05, mais ou menos, da manhã. Eu já acordei, aí levei o Gabriel no trabalho dele, porque a gente só tem um carro, então a gente precisa dividir o carro. E nos dias que eu tenho compromisso, eu tenho que deixar ele no trabalho primeiro e depois vir pra casa pra tomar o café e tal. Eu odeio acordar cedo. Eu não odiava acordar cedo antes, vou deixar vocês aqui embaixo pra gente ir conversando enquanto eu me arrumo. Eu não odiava acordar cedo antes, mas hoje em dia, como eu vou dormir muito tarde, eu sempre fico editando vídeo até muito tarde, sabe? Então, como eu vou dormir, sei lá, uma, quase duas da manhã, é terrível pra mim acordar cedo. Eu fico me sentindo, tipo, muito, muito, muito mal e com muito sono. Enfim, aí eu deixei o Gabriel no trabalho dele, voltei pra minha casa e tomei café da manhã. E agora eu vou me arrumar pra sair, porque hoje tem ensaio lá no Magic Kingdom. Então eu vou levar vocês comigo nesse ensaio pra vocês verem como que é um dia da minha vida normal, assim, em dias que eu tenho ensaio. Eu já mostrei pra vocês os dias que eu tenho que editar foto e que eu tenho que editar vídeo, que, tipo assim, eu só fico no computador o dia inteiro, né? Então, pra fazer o ensaio eu tenho que ir lá no parque. Hoje vai ser no Magic Kingdom, vai ser um ensaio de uma hora, que é das nove e meia às dez e meia. E aí eu vou levar vocês comigo. Enfim, vou terminar de me arrumar aqui. Vou passar só algo basiquinho, assim, gente, só pra eu não sair com essa cara, porque eu também tô pretendendo gravar um vídeo lá, sabe? Quero gravar um vídeo lá no parque e enquanto eu gravo esse daqui também. Enfim, eu vou me arrumar. Terminei de me arrumar, normalmente ela me arruma assim. Eu vou o mais básico possível mesmo, porque é só o ensaio, né? Só que, gente, eu preciso gravar um vídeo lá hoje, então eu vou toda arrumadinha e tal, vou levar até a orelhinha, caso ela queira pegar emprestado também. E eu tenho que correr, gente, tenho que correr, porque tá na hora de sair, senão eu atraso. Pra ir pro médico, eu tenho que sair pelo menos uma hora mais cedo, porque leva 30 minutos só pra entrar no parque e 30 minutos pra chegar lá. Então, tipo assim, eu tô bem, bem, bem em cima da hora. Vou separar alguma coisinha aqui pra levar pra comer, porque eu vou ficar com fome. E vamos sair! Tô aqui no carro já. Vocês acreditam que quando eu tava entrando no carro, eu percebi que eu tava sem minha câmera? Eu tinha esquecido a minha câmera lá em casa, gente. E eu já fui pra ensaio e esqueci a câmera em casa, eu fui lá só pra tirar foto da pessoa e deixei minha câmera em casa. Então, dessa vez, pelo menos eu lembrei a tempo. Hoje, incrivelmente, é o primeiro dia frio do ano, gente. Eu saí ali fora, tava um frio, mas um frio muito, muito, muito bom. Um frio que eu falo, gente, é 22 graus, tá? Isso é frio aqui em Orlando. Mas vocês já sabem que eu odeio calor, que eu sou apaixonada por frio, então eu tô maravilhada com isso. Ai, o sinal fechou. Eu achei que dava pra sair com o cabelo solto, mas agora que o sol tá batendo aqui em mim, eu tô com calor. Nossa Senhora, o sol aqui é muito, muito, muito quente. Ah, não me diga, Isabela, o sol aí é quente, sol em todo lugar é quente, né? Mas, enfim, vou dirigir, é meia hora pra chegar lá, e aí já volto pra falar com vocês. Aguenta aí. Vocês piscaram, eu já mudei de cabelo, cheguei no Magic Kingdom, passei pela bag check, e agora eu tô indo pegar um monorail, eu prendi meu cabelo, tipo, entre um sinal e outro, sabe? O sinal fechava, aí eu aproveitava o tempinho que tava fechado, aí prendi de um lado, aí fiquei só com o lado preso. Aí depois aproveitei o tempinho do outro sinal e prendi do outro lado. Enfim, tô chegando aqui agora no Magic. Falta 10 minutos pro ensaio começar, gente, eu tenho que correr. A única coisa ruim de vir de manhã é que tá com muita fila, sabe? Então demora um pouquinho pra chegar no parque, mas, gente, fica tão bom fazer de manhã. Nossa senhora, tipo, tá mais vazio o parque, dá pra você aproveitar melhor, o sol não tá tão quente. Olha meu lookzinho de fotografar hoje. E aí ela já tá lá me esperando, gente, eu fico muito nervosa. Tinha feito um post no Instagram falando que eu sou muito vergonhosa e tal. Vocês acreditam que até pra fazer ensaio eu tenho vergonha, tipo, de encontrar a pessoa. E aí depois que encontra, flui, né? Aí vai. Mas no começo assim eu sempre fico tímida. Enfim, vou pegar um monorail agora. Tá o seu lado, Amanda? Desastrada. Desastrada, eu sempre esqueço as coisas. Quase esqueci o celular. Gente, estou aqui com a Alessandra. Ai, tá gostando? Meu, eu tô amando a Disney. Vai pra mim. Hoje é aniversário dela, gente. Ela veio comemorar o aniversário dela na Disney e decidiu fazer ensaio comigo. Isso aí. Ai, meu Deus. Que linda. Ela tava me contando que ela já veio quatro vezes na Disney e que todas as vezes ela fica querendo sempre voltar pro mesmo lugar. Sim. Certo? Exatamente. Exatamente igual eu, gente. Todas as vezes que eu vim pra cá, eu quis voltar pra cá pela milésima vez, porque a gente não cansa, né? Não tem como. É, esse cara é muito mágico. É muito mágico. Não tem lugar em pó. Então tá, vamos continuar agora o nosso ensaio. Já tiramos fotos no castelo, nas xícaras, no Tikka, no Dumbo. E agora estamos passando pela Fantasy pra voltar pro castelo de novo e finalizar lá. Isso aí. E onde você vai almoçar hoje? Eu vou no Contemporary. No Contemporary, no Chef Mickey, né? No Chef Mickey. Nossa, eu nunca fui lá. Ah, esse pra você não vai lá? Eu acho que vai ser maravilhoso pra você. Nossa. Gente, ela veio sozinha. Como que a pessoa veio pra Disney sozinha? Ela é muito corajosa. Isso aí. Muito corajosa. Isso aí, independente, né? Isso aí. Isso aí, tem que aproveitar mesmo. Então tá, bora lá. A gente acabou o nosso ensaio, ficou tão legal. Depois eu vou colocar umas fotinhas lá no meu Instagram de fotografia pra vocês verem. Já me segue lá, que é arroba isaborgesfoto com PH. E... Nossa, foi tão bom. Eu fico tão feliz quando eu consigo ter um ensaio tão legal, assim, gente. Nossa, aquece o coração, sabe? Dá vontade de sair correndo pra casa pra editar as fotos logo. Eu ia aproveitar que eu tô aqui pra poder gravar um vídeo, mas eu sentei ali nos jardins, bem ali, ó. E tava a maior barulheira, sabe? A gente conversando, aí tinha uma pessoa do lado escutando música no celular. Então acabei desistindo de gravar o vídeo. Eu fiquei sentada ali um tempinho pra ver se melhorava, mas não melhorou. E o parque tá muito lotado. Eu, sinceramente, não sei o que que tá acontecendo. Porque em outubro era pra tá super vazio aqui. E tá lotado, gente. Olha só. Olha isso, gente. Mal dá pra andar, tipo, muita, muita, muita gente. Não tem nem caminho pra andar. Socorro! Eu, sinceramente, não lembrava dos parques ficarem tão lotados nessa época. E semana passada eu fiz tour em dois parques. Eu fui no Epcot e no Animal Kingdom. E tava muito lotado também. Não sei o que tá acontecendo. Isso porque o dólar tá 4 reais. E tem muito, muito, muito brasileiro aqui. Enfim, gente. Aí acabou o ensaio. Tentei gravar, não deu certo. Então vou pra casa. Vou pra casa. Aí agora vai levar mais de uma hora pra chegar em casa. Meia hora pra sair do parque. Meia hora pra dirigindo, né? Realmente pra ir pra casa. E aí depois eu mostro o que mais que eu vou fazer no meu dia pra vocês. Vamos lá! Já cheguei em casa e eu tenho que contar um negócio pra vocês. Tô aqui no meu quarto, né? Aí quando eu puxo essa cordinha, era pra ligar a luz, certo? Olha, a luz não liga. Vocês sabem o que o Gabriel fez ontem? A gente tava indo dormir. Aí ele foi colocar o celular dele pra carregar, certo? Aí ele colocou lá e tal, o cabo nessa cabecinha aqui. E aí ele colocou a cabecinha do negócio na tomada. Gente, teve uma explosão aqui em casa. E aí saiu faísca assim. Foi bem ali perto da cama. Nossa, eu quase morri de susto. E aí a gente foi ver o que que era. E olha isso. Deformou o carregador. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Gente, olha o que que ele fez com a cabeça do carregador dele. Vocês sabem por que que ficou assim? Ele comeu uma balinha, eu acho que era um chiclete. Aí ele amassou o papelzinho do chiclete, que era um papelzinho metalizado. E aí ele colocou dentro da mochila, né? Porque a gente guarda o lixo em vez de jogar no chão. Só que ele não tirou da mochila dele. Aí tá, aí tava o papelzinho de metal lá na mochila dele. E o carregador junto. Aí ele só pegou o carregador direto da mochila e enfiou na tomada. Gente, a gente foi olhar. Tinha uma bolinha. A bolinha do papel metalizado da balinha. Tava aqui no meio, emboladinho. Bem aqui. Ficou preso aqui dentro. E ele enfiou o carregador dele com o papel alumínio na tomada. Ele enfiou. Ai, meu Deus do céu, gente. É por isso que o homem morre mais cedo que mulher, gente. Olha as coisas que a pessoa faz. Tipo, não viu. Não viu que o papel tava lá. Quem que ia adivinhar que o papel de balinha tava preso no carregador, né? Enfim, aí vocês podem ver aqui dentro. Ó, ficou preto. Que era o lugar que tava o papel alumínio da balinha. E aqui amassou. Simplesmente amassou o carregador. Aí a gente teve que jogar essa cabeça do carregador novinho dele fora. E aí agora ele tá fazendo o quê? Tá usando a minha cabeça do meu carregador antigo. Gente, eu falo pra vocês. Ele estraga as coisas dele e tudo. E o pior de tudo é que não foi só isso. Ele não só estragou o carregador dele e tá usando o meu. Ele queimou todas as luzes do quarto, gente. É por isso que não tá ligando. Nenhuma tomada do meu quarto funciona. Aqui no closet também, ó. Tô aqui no closet e ali não tá a luz, né? Aí aqui a tomada. Não liga! Não liga! Ele queimou tudo, cara. Aí eu fui ver ali naquele... Como é que chama? Aquela caixa de energia, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Esse daqui é o do quarto, ó. E eu tento pôr no on, que é pra ligar, e não liga. Ficou vermelho. Ele queimou não sei o quê, gente. Ele queimou tudo do quarto. Todos os tomadas e luzes do quarto. Então essa tá sendo a minha vida agora, gente. Nem luz no quarto, mas a gente tem. Perdeu a cabeça de um carregador. Ai, meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, gente. Ele estraga tudo. Estraga tudo. Depois ele ainda fala que eu sou desastrada. Que eu que estrago as coisas. Mas vocês tão vendo, gente. Aqui é prova, ó. Aqui é realidade. Enfim, eu cheguei em casa. Agora já é meio dia. Saí de casa era oito e meia, né? Tô morrendo de fome. E vou esquentar agora... Hum... O que que é isso? É uma panquequinha, né? Fiz uma panqueca ontem. Aí sobrou metade dela, olha. Ficou horrorosa, né? Na câmera. Mas tá bem gostosa. Panqueca com queijo e cream cheese. Aí eu vou esquentar ela aqui agora. E almoçar, que eu tô morrendo de fome. Nesse momento, acabei de almoçar. E vou fazer agora backup das fotos que eu tirei hoje, né? Do ensaio. Caso aconteça alguma coisa e tal. Já vou tirar do HD. Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Olha o tanto de foto, gente. Só no ensaio de hoje. E tem mais, meu Deus do céu. É foto demais. Mas é também porque a minha câmera sempre salva em JPG e a mesma foto em RAW, né? Que é outro formato. Eu coloco pra salvar os dois, porque o RAW é mais fácil de recuperar. E olha só, gente. Continua aí. Nota de foto. Vamos ver quantas deu? Deu 796 fotos, gente. Meu Deus. E um ensaio. Aí eu vou passar aqui pra pasta do HD. Vai ficar passando ali, né? Um ano pra passar essas fotos. Enquanto isso, preciso liberar o vídeo de hoje, que hoje eu ainda não postei vídeo. Eu tenho que fazer a capa e liberar o vídeo. Então essa parte eu não vou gravar pra vocês, porque é entediante, gente. É chato demais e demora muito, né? Volto aqui quando tiver tudo finalizado. Ó, tá atualizando. Vamos ver, vamos ver. Oi, gente. Olha aqui, gente. 40 likes já. E uma visualização. Caraca, o YouTube tá muito bugado. Vamos ver se alguém comentou. Uhul! Nossa, olha o tanto já. Ok, quem foi a primeira? Acho que a primeira foi a Janaína Moraes. Janaína Moraes falou, oba, eu adoro lixo. Cá, 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 cá. Ai, meu Deus. O Clayson falou, coloca essa saga no Netflix, please. E a Jéssica foi a terceira, falou, adoro seus vídeos. Ah, gente, obrigado por comentar. Vocês estão sendo muito rápidos pra comentar nos meus vídeos, cara. Eu fico impressionada. Você já tá com 40 likes. Uhul! Gente, tô muito feliz com o crescimento do canal. Muito feliz mesmo. E hoje, no final do dia, tem uma surpresinha. Provavelmente eu já coloquei no título, já coloquei na capa e vocês já sabiam o que é. Mas eu vou fazer suspense, né? Como se vocês não soubessem ainda. Enfim, tem um segredo pra vocês hoje no fim do dia. Agora que o vídeo de hoje foi liberado, eu preciso começar a editar o próximo vídeo. Eu acho que já tem dois editados, que dá pra amanhã e pra depois de amanhã. Mas eu gosto de sempre, pelo menos, deixar, tipo assim, dois vídeos prontos, caso aconteça uma emergência. Caso eu tenha que fazer coisas, tipo, amanhã eu não puder editar e tals. E eu também tenho que gravar mais vídeos. Ou seja, eu tenho que editar vários hoje pra eu poder gravar mais amanhã. Então, novamente, não vou gravar essa parte chata, gente. Minha rotina, infelizmente, é essa. É editar foto, editar vídeo, gravar vídeo. E isso não fica legal pra vocês nesse vídeo. Voltei aqui, mas não é nada interessante não, tá? Olha a minha luvinha, que bonitinha. Esses dias eu fiz um bão de queijo e eu fiz com farelo de aveia. Com aveia, sei lá, em vez de fazer com farinha. E aí eu tava fazendo ele aqui, coloquei pra assar, mas olha, torrou, gente. Não torrou, né? Acho que tá bom ainda, mas deve estar duro. Nossa senhora. Eu voltei aqui, por quê? Porque eu tava aqui respondendo os comentários do vídeo que eu acabei de liberar. Que é o vídeo mostrando a gente indo nos condomínios de Rico. E vocês perguntaram do liquidificador. Aí eu vou mostrar nesse vídeo aqui e eu espero que vocês vejam. Ó, gente, o liquidificador tá aqui. Ele tá funcionando normalmente. Esse liquidificador, pra quem não viu o outro vídeo, eu peguei ele no lixo dos condomínios de Rico. E eu não entendi por que ele tava no lixo, porque, tipo assim, ele tá perfeito, sabe? Aí eu peguei em casa pra testar, porque eu achei que talvez tivesse queimado. Aí eu liguei ali na tomada. E ele é super forte, tá? Eu já cozinhei várias coisas com ele. Aí, tipo assim, você aperta aqui. Olha a barulheira que ele faz, gente. Ele é muito, muito, muito potente. Sério. Não entendo por que alguém jogou isso no lixo, mas olha só. Ai, meu Deus do céu. Quase morri de susto. Ele faz um barulho tão alto, gente. Apertei o botão, eu quase morri aqui. Ai, comenta aqui embaixo se você também assustou. Enfim, o liquidificador tá aqui, tá perfeito. Inclusive, eu tenho que jogar a caixa dele fora. Enfim, não achei muita coisa naquele dia. Eu fiquei meio chateada. Mas só de ter achado já esse liquidificador, eu já fiquei feliz. Porque eu queria muito um liquidificador novo, sabe? Aí eu tava na dúvida, compro, não compro. Ainda bem que eu não comprei, gente. Porque olha aqui, tá tudo limpinho, tudo novinho. E ele funciona. Então, muito, muito, muito maravilhoso. Estou no carro novamente, porque tá na hora de buscar o Gabriel. É quase seis da tarde, ele sai às seis. E agora são cinco e cinquenta e nove. Na verdade, faltou um minuto pra ele sair. Eu tô indo lá buscar ele. E hoje de tarde, o que eu fiz, gente? Depois do almoço, né? Foi a hora de eu poder fazer a capa do vídeo e tal. Os mostrei pra vocês. E eu também fiz uma pré-seleção das fotos que eu tirei do ensaio hoje. Lembra que deu setecentas e tantas fotos? Então, eu fiz uma pré-seleção. Sempre que eu chego dos ensaios, no mesmo dia, eu já gosto de fazer essa pré-seleção. Pra eu poder já ter uma ideia, assim, de quantas fotos vão ser que eu vou ter que editar e tal. Como é que ficou as fotos. Fica ansiosa pra ver o resultado, sabe? Mas aí eu não edito no mesmo dia, não. Eu faço só essa pré-seleção. E aí eu vou editando, tipo, nos próximos dias, sabe? E aí eu também já editei mais um vídeo. Então agora eu tenho três vídeos prontos pra postar no YouTube. É assim que é a minha rotina em dias que eu tenho ensaios, sabe? É muito corrido e acaba que eu não consigo fazer muita coisa. Porque todas essas coisas que tem que fazer levam muito tempo, sabe? Editar vídeo leva muito tempo. Gravar vídeo leva muito tempo. Editar foto leva muito tempo. Quando eu tenho, tipo assim, só um ensaio pra editar, geralmente eu demoro, sei lá, uns quatro ou cinco dias pra conseguir terminar de editar. Porque realmente é muita foto, gente. Vocês viram setecentas fotos. Cheguei aqui, tô esperando ele sair. E já vou falar pra vocês o que vai ser o próximo take de vídeo que vocês vão assistir. Bom, a minha placa do YouTube chegou, gente. Chegou. Só que o pessoal da entrega foi lá em casa e eu não estava em casa. Em vez dos abençoados deixarem a bosta da placa na minha porta, eles levaram de volta lá pro locker. Então eu vou ter que ir lá no locker e pegar a minha placa. Eu tava esperando o Gabriel chegar pra gente poder ir junto. Tipo assim, gente, eu fico tão ansiosa, mas tão ansiosa com essas coisas. E aí eu fiquei chateada demais, sabe? Que eles foram lá em casa. Vocês já sabem, né, que eu fico ansiosa. Já mostrei pra vocês, tipo, o negócio do iPhone e tal. Enfim, gente, fiquei muito animada pra minha placa e aí agora eu fiquei meio chateada porque eles foram lá em casa, acho que antes de ontem, se eu não me engano. E aí eu tava esperando eles entregarem no locker, porque não é no mesmo dia. Aí eu tenho que ir lá hoje buscar e eu vou levar vocês comigo, gente. Quero minha plaquinha logo, meu Deus do céu. Enfim, agora não vai ter nada pra mostrar pra vocês, então eu volto de noite quando a gente finalmente for lá no locker, gente. Tô muito ansiosa, uhul! Gente, cheguei aqui nos lockers, bem aqui atrás, ó. Pra poder pegar minha placa de 100 mil do YouTube, cara. Eu não tô nem acreditando, e talvez esteja ventando, hein. Desculpa pelo barulho, se estiver ruim. Tô nem acreditando que esse dia finalmente chegou. Eles vieram e trouxeram aqui nesse locker. E toda vez que traz aqui, gente, dá problema. Porque eu venho aqui pegar e sempre dá erro. Tenho que ligar pra pessoa, enfim. Deixaram esse papelzinho lá em casa. E eu vou tentar agora tirar aqui junto com vocês, né. Geralmente dá erro. Vamos ver se hoje vai ser de boa. Tá, eu tenho que escanear agora o negócio aqui. Deu erro? Deu erro. Vamos ver se o telefone não responde. É, eu vou falar... Aí, sempre dá erro, sempre fala que não tá funcionando a máquina. E aí agora eu tenho que ligar pra pessoazinha que fica aqui dentro. Imagina a pessoa aqui dentro. E reclamar pra eles. Aí vai pedir minha identidade, ixi, é um rolo toda vez. É um rolo toda vez. Sim. Toda vez. E esse cabelo preto. Você está usando a doção? Sim, ficou lindo. Testão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu errei. Mostrei, mostrei a caixinha. Youtube. Uuuuuh, é levinho. Sério mesmo? Aham. Deixa eu ver. Nossa, que leve. É. Achei que foi ser mais pesado. É isso. É isso, agora tem que abrir. Tem a placa do Youtube. Que doido, velho. Bora, bora, bora. Chegamos em casa e finalmente eu vou poder abrir a minha placa de 100 mil inscritos. Dá pra não quebrar. Imagina. Já arranha ela. É agora. Tô preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, tem meu nome. Parece fake, não parece que é real? Não é? Eu quero segurar ela pra saber que ela é real. Não, parece que tipo assim, que eu mandei fazer e é de plástico. Pois é, esquisitão, né? Sei lá, ou comprei assim alguma coisa pra colocar como cenário. Não, gente, é real, é minha. É minha, eu mereci. Uau. Meu 100 mil inscritos. Caraca, tem meu nome. É um espelho. Olha o espelho. Que doido, velho. Olha isso. Uau. Nossa. Ai, tem um lugarzinho pra você colocar na parede, ó. Deixa cair não, pelo amor de Deus. Imagina. Quebrei a minha placa de 100 mil inscritos. Assim que eu ganhei. Tem gente que ficou famosa assim. Deu um play? Deve dar um play, ó. Chama play de prata, sabia? Massa. É isso. Legal. Gente, voltei. Ontem à noite eu não gravei muito pra vocês. Eu tava um pouquinho chateada porque é aquilo, né? É... Sei lá, a gente tem mania de ficar se sabotando, certo? Então eu fiquei feliz porque a placa tinha chegado e tals. Mas por ter dado errado, por não ter sido entregue, por ter ido pro locker, é... Eu comecei a ficar meio deprê. Eu sei que é uma coisa idiota e tals, mas esse negócio de entrega mexe muito comigo. Enfim. Eu comecei a pensar que tipo, nossa, ok, eu cheguei nos 100 mil, mas tem 4 anos que eu gravo pro YouTube. E tipo, agora deu certo. Só agora, depois de tanto tempo, começou a crescer um pouco. E aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de parar de crescer. Eu fiquei com medo de vocês desistirem de mim. De vocês não quererem mais assistir meus vídeos. E eu tá feliz por uma coisa que nunca vai se tornar realidade, sabe? Às vezes eu tenho isso de ficar me sabotando. É... Acontece uma coisa muito boa e aí eu paro e penso. Ah, não. Mas não vai dar certo. Ah, mas vai parar. Mas hoje é um novo dia. Acordei mais empolgada hoje, com vontade de produzir, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque isso aqui, gente, essa placa aqui, só aconteceu por causa de vocês. Porque vocês acreditaram em mim. Porque vocês estão assistindo meus vídeos. Vocês estão indicando meus vídeos pra outras pessoas. E outras pessoas novas estão chegando no canal. Então, eu só queria agradecer vocês, sabe? Dizer que muito, muito, muito obrigada. Vocês estão fazendo o meu sonho se tornar realidade. E eu acho que não tem outra maneira de eu poder retribuir isso do que continuar postando vídeo. E continuar fazendo o meu melhor sempre. Então, essa placa é tanto minha quanto ela é de vocês. Porque foram vocês que fizeram ela acontecer. Então, se vocês quiserem pedir vídeo. Se vocês tiverem sugestão. Se tem algum vídeo que eu nunca gravei. Vocês podem comentar aqui embaixo, gente. Pode pedir o que vocês quiserem. Que vocês podem ter certeza que eu sempre vou fazer. Porque eu quero, realmente, assim, que a gente crie essa relação mais próxima. E que vocês não desistam de mim, gente. Então, por favor, não desistam de mim. Enfim, gente, é isso. O vídeo começou como um vídeo de rotina na minha vida de fotógrafa. E acabou com esse desabafo. E com sessão terapia aqui com vocês, né? Mas é isso, gente. Só queria agradecer mesmo. E tá crescendo, gente. Tá crescendo. O meu único medo é que pare de crescer. Mas, né? Vamos torcer pra continuar acontecendo. E pra tudo isso dar certo, gente. Um dia eu ainda espero, tipo, tá bem grande. Sei lá, com um milhão de inscritos. E olhar pra esse vídeo de novo. E pensar, nossa, como eu era besta, né? Eu não sabia o que vinha por aí. Enfim. Quem sabe, né, gente? É isso, então. Muito obrigada por estarem aqui todos os dias, gente. Acho que tem, o quê? Quase dois meses que eu tô postando vídeo todos os dias. E vocês estão sempre aqui. Vocês estão sempre comentando, assistindo os vídeos. E isso significa muito pra mim. E é por vocês que eu faço isso. Sinceramente, assim. Eu tava num ponto de quase desistir do meu canal. E agora eu vou chorar, meu Deus do céu. E agora eu tô com a minha placa. É incrível. É incrível. Tem dois meses que eu fiz aquele vídeo falando Ai, eu vou desistir do canal, não sei o quê. Eu tinha desistido de tudo, cara. Eu, sei lá. Eu tentava tanto tempo e não dava certo, sabe? E aí eu decidi mudar pela última vez. Era a minha última tentativa. Minha última chance. Eu decidi mudar o tema do canal. Decidi focar em uma coisa só. Que sempre foi uma coisa que eu relutei muito. Porque eu sou uma pessoa muito difícil, assim. Eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. E aconteceu. Aconteceu. Então, tipo, em poucas semanas depois de eu tomar a minha decisão. Aconteceu. E tá crescendo cada vez mais. Então, tipo assim. Às vezes eu não consigo entender tudo o que tá acontecendo. Eu falo pra vocês que, tipo, todo dia eu acordo. Ainda. Todos os dias, nesses dois meses, eu acordo. E eu vou no meu YouTube pra ver se era real ou se eu sonhei tudo aquilo. Porque, sinceramente, não parece real. E é por não parecer real que eu fico tão insegura, sabe? Eu fico com medo de parar. Com medo de... Ah, não. Foi um erro. Foi um erro. Entraram no canal errado, se inscreveram. E depois todo mundo vai se desinscrever e parar de ver meus vídeos. Ai, mas enfim, gente. Isso é só com o tempo, né? Que eu vou poder me acostumar e... Aproveitar, realmente. Porque eu fico muito tensa, assim. Sabe? Eu fico... Ai, não sei. Enfim. Vocês já sabem que eu sou louca. Então, é só mais um dia normal na minha vida. Enfim. Quero muito agradecer a vocês mais uma vez. E, gente. Até amanhã. Até amanhã. Porque aqui nesse canal agora tem vídeo todo dia, cara. Todos os dias. Enfim. É isso, então. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.